Música Para nós que somos gamers, nós sabemos muito bem que o Youtube é uma verdadeira caixinha de surpresas Toda semana, todo mês a gente tem alguma mudança, tem alguma pica para resolver, tem algum problema que surge do nada E cada vez mais a comunidade dos games no Youtube fica cada vez mais complicada de trabalhar, de trazer conteúdo, de assistir E cara, parece que cada vez mais fica-se apertado para os Youtubers de jogos em geral Mas olha, a notícia que a gente tem para vocês hoje, talvez seja uma das poucas notícias positivas que a gente tem tido nos últimos meses E que provavelmente vai ser uma mudança bem drástica em todo o ambiente de jogos no Youtube Porque galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central E agora eu acho que vamos passar para vocês as novidades da nova política de violência de videogames no Youtube Cara, isso aqui promete mudar por completo o cenário de jogos daqui para frente Vai, vai mudar completamente, muitos canais são prejudicados muito por causa da questão de violência em jogos Muita gente deixa de fazer certos jogos para poder continuar ganhando um pouco de dinheiro no Youtube com o que gosta de fazer Então isso aqui é bem importante, você que é criador, passe para outros criadores sobre isso Nosso vídeo aqui a gente vai debater e mostrar tudo para vocês, então bora lá Exato, você vai entender tudo o que aconteceu, qual que é essa grande mudança que está rolando na plataforma Como isso pode alterar os seus criadores de conteúdo prediletos Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, algumas semanas atrás a gente trouxe um vídeo aqui na Central Que seria a atualização trimestral da CEO do Youtube, a Susan Em que ela falou que entre diversas mudanças que a gente trouxe aqui na Central para vocês Uma dessas mudanças seria que eles iriam atualizar a política de violência em videogames no Youtube Eles falaram que eles queriam melhorar a situação, que eles queriam refletir uma realidade mais melhorada Digamos assim, melhorada para os criadores de conteúdo E agora nós finalmente temos essa mudança Foi por meio de um tweet na rede social oficial do Youtube Gaming Que nós tivemos a seguinte declaração Criadores de jogos Ouvimos em alto e bom som que nossas políticas precisam se diferenciar Entre políticas do mundo real e políticas de violência simulada E queremos atualizar que continuamos pensando isso neste post E aí a gente tem um link para um blog, um suporte do Google Que está atualizando a equipe sobre as novas políticas de violência no mundo real Versus violência escriptada ou simulada em videogames O post diz que Atenção para todos os criadores de jogos Sabemos que há uma diferença entre violência no mundo real e violência com script ou simulada Como que você vê em filmes, programas de televisão ou videogames Por isso, queremos garantir que estamos aplicando nossas políticas de conteúdo violento de forma consistente A partir do dia 2 de dezembro O conteúdo violento com script ou simulado encontrado em videogames Será tratado da mesma forma que outros tipos de conteúdo com script E ele fala O que isso significa para criadores de jogos? Os futuros envios de games que incluam violência com script ou simulação Podem ser aprovados em vez de ter restrição de idade Haverá menos restrições a violências nos jogos Mas essa política ainda manterá nossa alta barreira para proteger o público da violência no mundo real E ainda podemos restringir o conteúdo por idade Se as imagens forem violentas ou sangrentas Caso elas sejam o único foco do vídeo Por exemplo, se o vídeo se concentrar inteiramente na parte mais graficamente violenta de um jogo A alteração não muda as diretrizes amigáveis do anunciante E você pode saber mais sobre isso na Academia de Criadores Então, é uma mudança sobre games violentos no YouTube E cara, é uma mudança na verdade muito positiva, galera Ótima Porque agora, é aquela coisa Um vídeo de alguém dando um tiro em uma pessoa Vai ser tratado de uma forma E alguém dando um tiro em outra pessoa Em um videogame Vai ser tratado de outra maneira Então, é justamente isso que a gente queria Porque você pega games como Mortal Kombat Cara, todo vídeo de Mortal Kombat Era monetizado É mais 18 Tem restrição de idade Por quê? Por causa do sangue e da violência E isso não faz sentido por quê? É um jogo Não é real É um pedaço de entretenimento Como se fosse um filme Você não vê os filmes aí Qualquer filme que tem cena de ação Vingadores Você não vê Vingadores, John Wick Mais 18 Com restrição de idade, mais 18 Vê? Não Por que que os videogames tem isso? São simulados São falsos São entretenimento Então, essa seria uma atualização muito positiva Que vai estar mudando pra sempre A situação de jogos violentos no YouTube Por quê? Vai trazer a devida liberdade Pros criadores trazerem, né? Jogos como Mortal Kombat Jogos mais violentos De volta pro YouTube Da maneira que ele deve ser tratado Que é a maneira diferenciada É, inclusive esse ano a gente trouxe pra vocês o Mortal Kombat A cobertura completa E se a gente pegar a nossa lista de vídeos Que a gente colocou o gameplay de Mortal Kombat de fundo Tá tudo amarelinho É, conteúdo restrito E se... e alguns ainda Pega a restrição mais 18 Eu lembro até um vídeo do David Jones Porque o David Jones ele é muito forte com essa questão de Mortal Kombat A galera gosta muito dele jogando, né? E ele fez diversos vídeos de Mortal Kombat Fez lá a sériezinha dele e tals E depois ele fez um vídeo explicando por que que ele parou de produzir Por que que ele ia diminuir o conteúdo de Mortal Kombat Porque os vídeos estavam ficando mais 18 E não monetizavam mais Então é uma coisa muito complicada Porque beleza É um jogo, tem sangue, é violento Mas o YouTube não pode dizer que aquilo ali é real Ele tem que diferenciar mesmo E isso é uma coisa ótima Inclusive já tá disponível, né Lionel? Já entrou desde ontem Desde o dia 2 de dezembro desse ano Então desde ontem já tá disponível essa mudança Você já pode começar a produzir conteúdo Provavelmente já vai melhorar a sua monetização Não vai dar o simbolozinho amarelo Inclusive, ultimamente A monetização do YouTube tá muito boa Eu tenho até que dar parabéns pro YouTube Porque faz tempo que não dá merda nos nossos vídeos aqui, né? Nossa, é que a gente saiu de um período de dois Adpocalypse, né? Pra você que não sabe, o Adpocalypse Que seria o apocalipse de ads Ou apocalipse de anúncios Foi aquele período em que todos os vídeos do YouTube Tavam dando símbolo amarelo, tudo demonetizava Mano, você podia fazer um vídeo, sei lá, falando do Barney, o dinossauro Ia demonetizar Não fazia o menor sentido E como que a gente fugiu disso? Inclusive a galera até fala Que virou meme aqui, né? Porque a gente gosta de falar de streamers De tretas e o que acontece no mundo gamer As polêmicas E esses assuntos geralmente são desmonetizados Porque a gente mostrava a streamer Que maltratava o cachorro Maltratava o gato Isso obviamente vai desmonetizar, tá ligado? Por quê? Porque o YouTube via aquilo ali Como uma forma extremamente agressiva E a gente sempre tentou fazer o quê? Vamos pegar uma gameplay E vamos colocar de fundo Que não tem a ver com o vídeo Então o que a gente faz? Bota uma gameplay de carro, por exemplo E muitas vezes a gente conseguiu passar por isso Às vezes a gente colocava, sei lá Uma gameplay de um jogo de tiro Sei lá, Call of Duty E desmonetizava porque era um jogo de tiro Sendo que o assunto era sobre uma coisa Que não tinha nada a ver com violência E aí quando a gente mudava Para uma gameplay de carro Resolvia Então claramente O YouTube precisava dessa mudança Porque estava muito ruim O robôzinho deles, velho O script do robôzinho Estava pegando qualquer coisa Que era tiro Violência Se tinha um soco no jogo Já era Desmonetizou Então cara, ó Mudança super bem-vinda Os anunciantes podem colocar os conteúdos aqui Porque é videogame, gente Videogame não é violento, cara É só uma simulação Assim como os filmes As séries, né Por que série e filme pode E videogame não pode, né Sim, é uma mudança na verdade Necessária A gente precisa Ver o conteúdo gamer Os criadores de conteúdo gamer Se não tratados com o devido respeito Com a devida atenção Como você estava falando, velho A gente às vezes colocava O que? Tinha um tiro Pronto Acabou Demonetizou Sendo que era um jogo E aí a gente perdeu Tipo, horas e horas Do nosso trabalho Perdeu o nosso dinheiro E no fim do mês A conta Bate, né E a gente não tem dinheiro pra pagar Exato E por que? Porque você não trabalhou? Não, você trabalhou Mas o YouTube foi lá e te ferrou Então isso daqui é uma mudança necessária Uma mudança positiva E isso pode mudar O mundo dos games no YouTube Pra sempre Porque a gente pode ver voltas E aí, por exemplo O David Jones A galera estava amando A série de Mortal Kombat Do David Jones Agora o David Jones pode Talvez voltar a trazer Mortal Kombat Sem medo Por que? Porque agora vai estar monetizando Agora ele não está tacando O trabalho dele no lixo Claro Não é um desperdício total O vídeo que ele monetiza Por que? Você ainda tem visualizações Você pode ter galera Que pode gostar e se inscrever Mas O O ganho financeiro É zero E você está trabalhando de graça Então a gente tem que colocar Essas coisas na balança Entendeu? Não é uma questão de Ai, ele só pensa em dinheiro Mas Pô galera Isso daqui é trabalho Entendeu? Pra quem está trabalhando no YouTube É trabalho Então não dá pra simplesmente Ficar soltando vídeo Sem ganhar nada Você se matar De editar De procurar tema De fazer alguma coisa Fazer um conteúdo legal E não ganhar nada A gente precisa apenas Que o YouTube faça a parte dele Correto? Não, vamos falar a real Se você não concorda Por exemplo Com o David Jones O David Jones Ele ganha muito bem Ele é um cara gigantesco No YouTube Talvez pra ele O Mortal Kombat Os 10 vídeos Os 10 vídeos que desmonetizaram Não faça diferença Na renda dele No final do mês Concordo com você Mas e o canalzinho ali Que tem 200 300 mil inscritos Que pega 10 mil views 20 mil views Num vídeo E desmonetizou No final do mês Que ele tinha lá Um, dois salários mínimos Como é que faz? Aí fica complicado né galera Então a gente não tem que pensar Só no cara grande Tem que pensar no conjunto inteiro Tem pessoas que estão Começando no YouTube E estão recém começando A ganhar o sustento Pra conseguir manter o sonho dela Que é de ganhar dinheiro Com o YouTube E fazer o que gosta A gente aqui na Central Tá conseguindo já ganhar um dinheiro Não é tudo isso Mas a gente tá muito bem E dá pra se manter Tá ligado? Então assim Se 10 vídeos nossos Desmonetizam A gente já vai começar A ficar preocupado Entendeu? Porque a gente não é Um David Jones da vida Entendeu? Então tem que medir isso Tem que ajudar os criadores O YouTube sempre fala né Nós queremos ajudar os criadores Nós queremos Vocês são A alma do YouTube Então porra Essa é uma mudança ok Agora mude o resto Que tá com problema Porque o YouTube tem vários né Exato Parem de falar E ajam né Façam por onde Isso aqui é uma pequena mudança Mas é uma mudança muito positiva Eu fico feliz de ver isso Eu espero que mudanças como essa Continuem a aparecer Cada vez mais Como eu falei A gente pode estar vendo a volta De vários canais Vários conteúdos no YouTube Agora focados em Mortal Kombat E outros jogos violentos É importante a gente saber Separar o game né E o filme Do real E eu espero na boa Que eles comecem a atualizar Os robôzinhos As pessoas por trás disso Para poder Restringir corretamente Ah e Só lembrando Antes da gente finalizar Que o YouTube também Tá mudando a questão De Palavras Que são um pouco mais agressivas Palavrões Por exemplo Babaca Bosta Merda Esse tipo de palavra Hoje você já pode Falar no YouTube Que eles estão Dando mais uma Aliviada Digamos assim Na monetização Claro Não é tipo Xingamentos pesados Mas essas palavras Que antes Automaticamente Você já se ferrava E tinha que botar um pi E ser family friend O YouTube já tá Começando a relevar mais E eles estão indo agora Atrás de anunciantes Que queiram colocar Os seus anúncios Em conteúdos mais 18 Em conteúdos maiores Então mesmo que o seu vídeo Desmonetize Por algum motivo Sei lá Você falou de Agressão a animais Falou de depressão Qualquer coisa desse tipo O YouTube vai pegar E vai fazer o que? Vai colocar um anunciante Que queira Colocar a sua empresa A sua publicidade Nesse conteúdo Então é outra mudança Muito boa Caso ainda você tenha Um conteúdo Extremamente pesado Exato Então é aquela coisa A gente vê o YouTube mudando Passo de formiga Lento Mas tá indo Muita coisa tá errada Mas galera Pelo menos tá indo A gente tá reclamando A gente tá cobrando E felizmente algumas coisas Estão mudando Isso é realmente uma coisa Muito positiva Então temos que continuar Fazendo isso Temos que continuar Dando feedback Criticando Sempre indicando O que a gente precisa E na boa Quando tem mudança positiva A gente tem que falar bem Aqui na Central A gente toda hora Critica Debate Debate E taca pau Mas quando tem coisa boa Tipo isso daqui A gente também tem que falar Entendeu Não é só coisa negativa Então isso aqui é uma mudança Muito positiva A gente espera ver mais disso No futuro E a gente também quer saber A opinião de você Que tá assistindo esse vídeo O que que você acha Que isso significa Pro YouTube em si Você tá feliz com essa mudança Quem você espera Ver voltando Que tipo de controle Você espera voltar ao YouTube Com essa mudança Deixa sua opinião nos comentários E bora debater Beleza Não se esqueçam também De se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade Beleza galera Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu